Olá, estamos estudando a série Uns aos Outros. Vamos meditar em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que diz assim, Porque vós, irmãos, fosteis chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor ou pela caridade, não dar ocasião à carne. Que coisa linda! Mostra o Paulo falando aos Gálatas. Gálatas vivia um legalismo, vivia numa situação difícil, porque alguns judeus convertidos estavam ali e queriam implantar o judaísmo. E ali tinha alguns irmãos romanos que vinham com toda a liberdade para fazer e praticar as coisas, e aí entraram em conflito. Mas olha que interessante esse texto. Porque vós, irmãos, fosteis chamados à liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para que ser livre? E o que é ser livre? É o que nós queremos tentar explicar para você neste vídeo. E aqui dizem, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, eu não posso aproveitar e achar que, por eu ser livre agora, que eu posso fazer o que eu quero, o que minha carne deseja, eu começar agora a fazer aquilo que eu entendo, o que eu penso. Não é assim. Não pode dar ocasião à carne. Porque se você dá ocasião à carne, você vai pecar contra Deus. E diz assim, mas ser vivos uns aos outros pela caridade ou pelo amor. Está dizendo que nós devemos aproveitar essa liberdade, não dando ocasião à carne, nessa liberdade usar com o propósito de servir uns aos outros. No amor. Não é nada forçado. Eu costumo dizer aqui, é que servir-vos uns aos outros é um privilégio. É um privilégio de você poder estar sendo uma pessoa útil, importante, especial para o teu próximo, para uns aos outros. Como diz aqui, uns aos outros pelo amor, pela caridade, pelo amor. Ou seja, a gente serve uns aos outros porque nós amamos. Hoje, nós fazemos isso por amor, não por força. Não foi forçado. Não foi violentado. A gente não vai forçar. A gente não vai servir uns aos outros por obrigação, mas por satisfação, por alegria, por amor. Agora, eu quero falar um pouco como que eu vou chegar de servir uns aos outros pelo amor ou com amor, usando, aproveitando essa liberdade que Cristo nos dá. Presta atenção. Nós temos duas coisas aqui perigosas quando se fala de liberdade. Quando dá-se liberdade à carne. Nós temos aqui um problema seríssimo, que é o legalismo. E temos a outra, é libistinoso, né? Libistinoso. Ou seja, uma pessoa sem pudor. Nós temos aqui o legalismo, que é aquela pessoa rígida, áspera, aquelas pessoas que proíbe tudo, santarrão, que tudo é pecado, que ele é exigente, aquele irmão, aquela irmã, por ser um cristão, proíbe tudo. Tudo é pecado para ele. Se você usa uma roupa, é pecado. Se você usa um objeto, é pecado. Se você fala alguma coisa, tudo para ele é pecado. Então ele é muito exigente. E ele é exigente com ele também. E essa liberdade aqui, a gente tem que tomar cuidado para não virar libertinagem, né? Não virar um legalismo também. Então nós temos essas duas coisas que nós temos que tomar cuidado, da libertinagem e do legalismo. Aquelas pessoas exigentes, aquele crente que tudo que ele faz, tudo que ele pratica, ele agora quer que os outros praticam porque é certo na cabeça dele. Ele cobra dele tanto e acaba cobrando dos outros também. Você não pode fazer nada, sempre ele está te culpando, te dizendo que você está errado, que você não deve fazer, que é pecado a fazer. Então aquele crente, eu posso até dizer assim, me desculpa a expressão, aquele crente chato, aquele crente exigente, que ele vê pecado em tudo, quer ser mais santo do que todo mundo, quer ser melhor do que os outros, né? Ele é exigente com ele a ponto de tudo para ele é proibido. Então o negócio dele, se não, meu negócio é obedecer, mas ele quer obedecer forçadamente, né? Ele entende que servir a Deus é você abandonar tudo, você não pode agora estar com a sua família, que não são evangélicas, por exemplo, se a sua família fizer uma festa, você não pode ir. Antes você participava das atividades da sua família, e agora para esse não pode. Para alguns legalistas, né? Alguns legalistas, você é proibido às vezes até mesmo tipo de roupa que você vai vestir. Às vezes até a cor da roupa que você está vestindo é pecado, é problema. Ou você tem que ser igual a ele. Esse legalista é uma pessoa exigente, um crítico, uma pessoa crítica. Critica toda hora, toda hora ver defeito no outro, toda hora está apontando defeito do outro. É o irmão que cobra tudo, que vê tudo, que é muito exigente na doutrina, né? Essa doutrina entre astas, não use costume. Olha, você tem que usar uma saia bem abaixo do joelho, você não pode usar uma roupa X, uma roupa Y, o seu tipo de cabelo, não pode fazer isso, você não pode usar determinadas coisas, porque tudo para ele é pecado. Você não pode cantar determinadas músicas que não sejam evangélicas, porque é pecado. Porque se cantar e se ouvir qualquer outro tipo de música, seja ela qual for, que não seja de crente, você está errado. São esses legalistas. Eles esquecem que existem muitas letras evangélicas e ritmos evangélicos que foram copiados das músicas mundanas e que muitas letras que se dizem cristã não têm nada a ver com a Bíblia. É uma heresia. Então, nós temos que tomar cuidado. Esses legalistas proíbe você andar, às vezes, de bicicleta, andar de moto, assistir televisão, usar tipo de cabelo, usar um tipo de roupa, usar uma maquiagem, cortar a ponta do cabelo. Enfim, ele é legalista no sentido de ser muito santo, achar que ele é melhor do que você. Então, ele fica apontando, ele fica aí reclamando, ele fica te culpando, te colocando peso que nem ele consegue carregar. Ele te coloca as normas humanas, práticas humanas, que nem ele próprio consegue. Eu conheci um certo senhor que era tão legalista que ele falava assim comigo, olha, eu, enquanto minha mulher não se converter, eu não vou mais ter relação com ela, porque eu não vou, eu sou santo demais para ter relação com ela, porque ela é pecadora. Olha o cúmulo do absurdo que chega a esses legalistas. E existem muitos que querem fazer, padronizar alguém. Você tem que ser igual a todo mundo, tem que usar aquele tipo de roupa, aquele tipo de vestimenta, você tem que falar daquelas formas, você tem que ter um linguajar de crente, porque você não pode falar outras coisas, não pode conversar sobre outros assuntos, a não ser da Bíblia. Você não pode, você não tem outra conversa no seu diálogo. No seu diálogo, você acha que você agora, porque você é cristão, só pode falar de Deus. Não pode falar de futebol, não pode falar de novela, não pode falar de um filme, não pode falar de um desenho, não pode falar de um livro, não pode falar da história. Por quê? Porque o negócio desse legalista é te prender, é te escravizar, é te fazer você um escravo. E tudo que você faz, ele te traz culpa, faz você sentir-se culpado, que está errado, que é pecado. Então você toma cuidado com esses legalistas. Mas você também tem que tomar cuidado com esses libistinosos, esse libistinosos, ou seja, esse que dá ocasião à carne, que disse, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Esse que, para ele também, nada é pecado. Para esse também, que ele é indisciplinado. Ah, não tem problema não, pode fazer tudo. A gente tem que ter o meio termo. Não é ficar em cima do muro, mas ter o meio termo. Nem assado e nem cozido. Nem muito, não podendo ser nem muito exigente, mas também nem muito liberal. Porque o liberalismo geral também traz problema, porque para alguns, o liberalismo geral, você pode fazer tudo. Você pode praticar tudo. E aí, começa agora você não ver mais o pecado. Não ver mais que algumas coisas que você pratica e é erro. E se torna pecado, que é o problema da carne, como diz aqui. Nós vimos muitas pessoas, na verdade, devasso. pessoas que não têm regra na parte sexual, pessoas que não medem o que vai falar, pessoas descomedido, descomedido, ou descomedido, isso mesmo, não pensa, não tem moderação. É uma pessoa que, na verdade, não tem equilíbrio. Ele não tem, ele não sabe ter discernimento, ou ele é oito, ou é oitenta. E a gente tem que tomar esse cuidado. Esses cuidados, porque aqui está dizendo assim, porque vós irmãos foste chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Então, nós vimos dois extremos aqui, um é o perigoso do legalismo, que tudo é pecado, que agora você é um crente, que você não pode conversar com os seus amigos, que você não pode ir mais para um restaurante, para um bar, porque é pecado, porque os outros vão estar olhando para você, porque agora você tem que dar bom testemunho, e bom testemunho para eles é viver da forma que eles vivem numa prisão, numa cadeia, numa escravidão. E não é isso que Jesus nos chamou. E também tem que tomar cuidado agora dessa liberdade não virar libertinagem, não virar aqui uma coisa desbocada. O que é uma pessoa que tem desbocada? As pessoas falam o que querem, não pensam no que vão falar, é uma pessoa que xinga, fala palavrões, ah, não, não tem problema, eu sou crente, mas minha boca não faz o falo, porque eu sou humano, né, e o humano pode errar, então, quer dizer, eu posso falar qualquer coisa, mas não pode, você tem que pensar o que você fala, você tem que colocar freio na sua língua. Se você era uma pessoa devassa, uma pessoa que pensava muito na pornografia, uma pessoa que vivia muito na prostituição, uma pessoa que sabe muito dessa parte pornográfica, você tem que vigiar, não dá ocasião a sua carne, né, mesmo no seu relacionamento, você que é uma pessoa que não, é descometido, né, que não tem medida, pode fazer de tudo, pode viver livremente, né, porque o mais importante é o amor, vive livre, pra praticar o que quiser também, não é isso, não pode usar dessa liberdade pra libertinagem, né, libitinoso, sem pudor, né, não tem ciência de nada, não tem consciência, não mede nada, né, não pensa, pode ser também uma pessoa tem que tomar muito cuidado pra não ser desregradamente, desregradamente, com uma pessoa que não tem regra pra nada, é uma pessoa que não cumpre regras, não obedece ninguém, né, não obedece ninguém, fala o que quer, pensa, ou melhor, nem pensa, fala, desrespeitoso, desrespeita todo mundo, então essa liberdade aqui não te dá esse direito, essa liberdade é pra você ter liberdade em Deus, pra você amar o teu próximo, pra você servir ao teu próximo, você tem liberdade pra servir uns aos outros, você tem liberdade é pra dizer pra Jesus, olha, eu posso fazer tudo, tudo eu posso fazer, mas não convém, eu posso praticar determinadas coisas, mas como eu tenho livre-arbítrio, eu não vou praticar, porque isso não é legal, isso não é muito bom, isso Deus Deus não concorda, isso Deus não aceita, essa liberdade ela te dá a sua escolha, ela faz você a pensar, tudo o que você for fazer, Deus vai entristecer com isso, você vai magoar alguém, você vai atingir alguém, por amor a Deus, a gente deixa de fazer um bocado de coisas, não porque as coisas às vezes são erradas, mas para não escandalizar o nosso próximo, a palavra de Deus diz, se comer carne escandaliza o teu irmão, é melhor não comer, mas tem gente que não está nem aí um para o outro, não está nem aí, olha, eu não quero nem saber, eu quero viver a minha vida, eu sou livre, eu sou livre, eu só tenho esta vida, então eu vou viver só esta vida, e que não estou nem aí para o outro, inclusive teve uma música um tempo atrás, eu estou nem aí, não importa os que vão dizer de mim, estou nem aí, não é assim, tem que se importar assim, você tem que saber ser uma pessoa equilibrada, você tem que ter o domínio próprio, você tem que servir uns aos outros com amor, essa liberdade te dá direito a você servir o teu próximo com caridade, com amor, não com as coisas da carne, não para dar ocasião à sua carne, para ser um legalista, para ser um libertinoso, para ser uma pessoa, ao invés de ser uma pessoa com liberdade, ser libertino, ou seja, ser uma pessoa que não está nem aí, vive a sua vida e faz o que você quer, o que você pensa, o que vem na sua mente, o que te faz feliz, não é assim, o que me faz feliz, entristece o meu próximo, o que me faz infeliz, eu vou machucar alguém, o que me faz feliz, eu vou desonrar o meu Deus, então eu não vou fazer, não vou praticar, porque isso pode ser desejo da carne, a minha vontade, a minha vontade, e se é para machucar alguém, se é para ferir alguém, se é para entristecer Deus, eu não vou fazer, então eu, por amor, eu vou servir o meu próximo, eu vou servir uns aos outros com amor, sem libertinagem, sem ser legalista, sem ser santarrão, sem ser aquela pessoa, que fala assim, eu sou sincero, eu sou honesto, eu falo na cara, não, eu não falo tudo que penso, eu não falo tudo que é certo, tudo que é verdadeiro, tudo que eu vou falar, vai machucar alguém, eu não vou falar, para que que eu vou falar, eu sou sincero, eu jogo na cara, não é assim, meu querido, você não tem que usar aqui, porque vós irmãos, foram chamados a liberdade, essa liberdade, não te faz você machucar o teu próximo, essa liberdade, não faz você ferir o teu próximo, essa liberdade, não deixa a sua carne, falar mais alto, do que o espírito, do que ser manso, do que ser humilde, do que ser servo, do que servir uns aos outros, com amor, então, esta palavra de hoje, ela nos exorta, nos chama a atenção, de servir uns aos outros, pela caridade, pelo amor, mas que nós fomos chamados, a liberdade, não a libertinagem, nós fomos chamados, a liberdade, para não dar ocasião, a carne, não ser também, um legalista, achar que agora, a lei está sobre nós, que eu sou o dono, da verdade, só eu tenho a verdade, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não pode, se não for desse jeito, Deus não aceita, tem que ser desse jeito, que eu penso, tem que ser desse jeito, que eu acho, desse jeito, que eu entendo, desse jeito, que eu compreendo, vai procurar, a pesquisar, exegese, vai estudar, exegese, vai estudar, hermenêutica, o que o texto, está dizendo de fato, não se use, da liberdade, né, para dar ocasião, a sua carne, para você agora, descontroladamente, falar o que você quer, né, não está nem aí, se o outro, vai se sentir machucado, ferido, mas você sai, falando, sai criticando, sai apontando, erros, legalistas, que precisam, se converter, porque essas pessoas, também estão erradas, então, há dois extremos aqui, nessa liberdade, a liberdade, de se achar, que é santo demais, que os outros, estão todo mundo errado, que todo mundo faz as coisas erradas, só você que faz as coisas certas, ou você, é aquela pessoa liberal, que liberou, geral, né, pode fazer tudo, pode aprontar, pode pecar, porque é humano, também não é assim, a gente tem que ser moderado, para servirmos aos outros, com amor, se você aprender isso, com certeza, você vai ser um ótimo cristão, que Deus te abençoe, nós estamos na série, uns aos outros, até a próxima.